O som ligado a denuncia, o som na pasta também já subiu Oh, meu tremendo aleluia, oh, alguém chorando vai aparecer Dizendo que não pode perdoar A irmã que no coral lhe ofendeu, por isso não ouviu Jesus chamar E a noiva preparada estará no lagos mortais, dormindo o noivo a encontrar Oh, as festas vovas a dizer assim, valeu a pena esperar, valeu a pena esperar Oh, meu tremendo aleluia 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 Graças a Deus, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Amém Dizer para os irmãos que para mim é uma grande honra poder estar aqui cultuando a Deus nessa tarde Aleluia Aleluia Eu e você somos a igreja Então é nós que Jesus vai buscar Não é quatro paredes, não é placa Então eu digo para os irmãos que nessa tarde, em nome de Jesus, é uma honra poder estar cultuando ao Senhor Louvando e agradecendo o nome dele, porque ele sim é merecedor de toda honra, toda glória e todo o nosso louvor Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, quero dizer para os irmãos que eu estou bem atacada da minha garganta E hoje de manhã nós cantávamos com os corais lá na igreja, né? E aí atacou bastante a voz, mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos nessa tarde Que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38 Uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas que Deus tem falado no meu coração nessa tarde Que eu escutava o que o pastor falava nessa tarde Porque eu gosto muito de prestar atenção Porque Deus está nos mínimos detalhes Aleluia E às vezes nós ficamos desapercebidos e nós perdemos a nossa bênção Aleluia Por mínimos minutos que a gente deixa de prestar atenção E eu gosto de prestar atenção porque é ali que Deus fala comigo Aleluia Enquanto eu ouvia, Deus falava comigo lá no meu banco ali E Deus me deu essa palavra que eu já venho estudando nela faz muito tempo Porque se tem uma coisa que eu gosto é de ler a Bíblia Porque aqui tem tudo o que eu preciso Aleluia Aqui tem todas as respostas do que eu preciso na minha vida Aleluia Aleluia Muitas vezes, irmãos, nós prestamos atenção em tantas coisas aí fora no mundo Porque o diabo está aí para destruir a vida do crente Aleluia O diabo está aí para derrubar Porque ele sabe que está prestes à vinda de Jesus E ele não quer perder também Então ele fica 24 horas lutando contra a nossa vida Aleluia E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ler a palavra de Deus De fazer a vontade de Deus Para nós sair e fazer Como diz o pastor, ele está falando Muitas vezes ouvir fofoca E aí, ou pedir conselhos para seres humanos Aleluia Que mais nós podemos pedir conselhos a não ser o nosso Deus Aleluia Então aqui está tudo o que nós precisamos E eu prestava atenção na palavra que o pastor falava Sobre a escolha O que melhor fazer na presença do Senhor E Deus falava comigo Aleluia E diz a palavra do Senhor Lá no capítulo 10 e no versículo 38 do livro de Lucas Diz E aconteceu que, indo eles de caminho Entrou numa aldeia E certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã chamada Maria A qual, assentando-se também Aos pés de Jesus, ouvia sua palavra Marta, porém, andava distraída Em muitos serviços E aproximando-se, disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhes, pois, que me ajude E respondendo, Jesus, disse-lhe Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas Mas uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte A qual não será tirada Amém? Amém Graças a Deus Essa é a melhor parte Aleluia Nós hoje somos como Maria Na presença do Senhor Aleluia A palavra diz que onde Jesus andava Existia com ele uma grande multidão Aleluia Porque naquela época eram muitos enfermos Muitos doentes E muitos que gostavam de estar com Jesus Aleluia E ali eles estavam ouvindo O que Jesus tinha para dizer Aleluia E aquela mulher chegou nos pés de Jesus E começou a adorar Aleluia Começou a ouvir A palavra do Senhor naquele momento ali E a outra irmã dela estava tão afadigada Que ela não prestou atenção Aleluia E ela até ficou em seu coração angustiada E disse para Jesus naquele momento Mas Senhor, o Senhor não está vendo? Ela está sentada e eu estou fazendo tudo sozinha Aleluia Mas ela escolheu a boa parte E eu e você estamos aqui nessa tarde Porque escolheu uma boa parte Amém? Que ele está na presença do Senhor Que ele está adorando o nome do Senhor Nada mais importa para nós Do que servir ao nosso Senhor Diz a palavra de Deus Que primeiro nós devemos buscar o reino dos céus E é o resto das coisas Deus acrescenta para nós Aleluia Então nós estamos fazendo como Maria fez Adorando ao Senhor Amém? Eu não ia louvar o Senhor Mas Deus está me tocando nessa tarde E eu quero louvar um corinho com os irmãos Bem conhecido também Para você Para mim Que somos vasos na presença do Senhor Aleluia Sabe o que Deus quer fazer hoje aqui? Irmão, eu vou dar liberdade Amém Sabe o que Deus quer fazer aqui nessa tarde? Deus quer derramar azeite Aleluia Aleluia Ele está cheio de vasos aqui Aleluia Aleluia E os anjos do Senhor já começaram a chegar Antes que nós entrassemos aqui nesse lugar Deus já estava aqui Aleluia Aleluia Porque Deus conhece A palavra do Senhor diz que o Senhor conhece o nosso assentado E o nosso levantado E antes que nós botassemos o nosso pé Que Ele sabia Que nessa tarde hoje aqui Haveria uma reunião de servos Aleluia De crente na presença do Senhor Aleluia Então se você é vaso do Senhor Você levante a sua mãe Você adora Você adora Adora o Senhor Porque Ele tem algo maravilhoso para fazer aqui Amém Você pode sentir a presença do Senhor Aleluia Que é Deus que está neste lugar Eu vou adorar o nome do Senhor E eu vou adorar o nome do Senhor Aleluia Aleluia Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra a minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Como um vaso novo Aleluia Aleluia A glória Aleluia Tu queres Senhor amado E a glória Mais Tu és o meio E eu faço, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.